Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Gente, tô fazendo uma nova série aqui pro canal. É o Vale a Pena Ver de Novo. Vou pegar trechos dos vídeos mais vistos aqui no canal e que eu julgo que são temas pertinentes e vou colocar eles novamente aqui, mas somente os trechos. Não se assustem, porque, meu Deus do céu, né? Olha, como que faz, hein? Olha, porque o conteúdo era muito bom mesmo, porque eu comecei a ver os vídeos e eu falei, gente, eu não me reconheço nesses vídeos, mas sou eu sim, tá? Pode ficar tranquilo, fique à vontade aqui. Se você entrou, me conheceu por algum desses vídeos, comenta aqui também. Se você já tinha visto esse vídeo antes, comenta, por favor. Se nunca tinha visto, comenta pra gente saber aqui se é bacana a gente continuar com esse projeto, se ele sofre algumas alterações, enfim. Fiquem à vontade. Muito obrigada. Segue o vídeo aí. Olá, pessoal, tudo bem? Mariana Burato por aqui de novo. E hoje eu queria contar uma coisa muito legal pra vocês, que eu vou começar a partir de hoje fazer uns vídeos respondendo as dúvidas de vocês, tá? Então, essa primeira série de vídeos que eu vou fazer vai ser pra responder as perguntas que eu tenho recebido aqui no YouTube e no Insta sobre anotação de responsabilidade técnica ou as famosas ARTs, tá? Então, gente, começando. Aqui, o que é ART? ART é a Anotação de Responsabilidade Técnica e ela serve, gente, pra quê? Pra informar ao CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que a gente é responsável técnico por determinada obra ou determinado serviço, tá? E pra que que isso serve, na verdade, né? Não é só pra pegar dinheiro, porque a ART é paga e não é muito barato, não. Mas não é só pra isso, tá? A ART, gente, ela tem duas funções. A primeira é garantir pro seu cliente, garantir pra sociedade, que aquele determinado serviço tá sendo realizado por um profissional legalmente habilitado, ou seja, por um profissional que estudou pra fazer aquilo, tá? Então, no primeiro momento é isso. E que esse cliente fica, está respaldado, civil e criminalmente, se alguma coisa der errado. Então, por exemplo, ah, você fez um laudo pra reforma, né? Que tem a lei ali que a gente faz laudo pra reforma. Deu um problema na reforma, você responde civil e criminalmente. Ah, você fez um projeto, você fez um projeto que deu algum problema depois na obra. Isso vai pra perícia, se foi descoberto que o projeto que estava errado e não é execução, você é responsável criminalmente, mas o cliente fica respaldado por isso, tá? Então, é um respaldo para o cliente. É a primeira função. A segunda função, gente, é pra gente, tá? Isso garante, emitir, ao emitir um ART, isso garante que a gente é, além de ser o responsável técnico, garante que a gente seja o autor daquilo. Então, garante que a gente realmente esteja participando daquilo. Não é aquela coisa de, ah, eu fiz tal coisa. Não, mas você fez, mas não tem como comprovar. Então, com o ART, você tem como. Por quê? Porque isso gera um acervo técnico, tá? Que para o pessoal que vai trabalhar principalmente participando das licitações, o pessoal que vai trabalhar com obra pública, vai precisar desse acervo técnico. Que é basicamente o quê? É uma certidão, e aí o CREA emite a certidão. Certidão de acervo técnico, a CATE. O CREA emite essa certidão falando do seu acervo. Olha, o profissional X já realizou tantas, essas, essas, essas e essas obras. Por que que isso é importante? Porque quando você participa de uma licitação, por lei, ele é obrigado a exigir que o responsável técnico, né, que o engenheiro, ele tenha aquele acervo, que ele já tenha realizado aquele determinado tipo de serviço. Então, por exemplo, ah, vamos supor que é uma reforma de uma escola, sei lá, com 100 metros quadrados. Então, significa que aquele responsável técnico já tem que ter tido a experiência de ter feito a reforma na escola, entendeu? Então, essa RT, na verdade, ela vai garantir esse acervo técnico. E aí, o CREA, que tem a legitimidade, por ser um conselho regional, ele tem a legitimidade de emitir esse acervo, tá? Para os que trabalham em empresas privadas, a gente tem um tipo de, de ART específico. Algumas empresas exigem a certidão de acervo técnico, outras não. Aí é empresa privada, né, cada um vai decidir como vai contratar ou não aquele seu profissional, tá? Mas, no geral, é isso. E aí, a gente tem três tipos de ART, que eu vou explicar no próximo vídeo. Então, porque senão esse aqui vai ficar muito longo. E eu vou pedir para você o quê? Se você gostou desse vídeo, se você tem alguma dúvida ainda sobre ART, para você colocar aqui nos comentários. E não deixar de me seguir lá no Instagram, que é o arroba, ma, underline, burato. Eu posto bastante conteúdo lá. E em breve, também, a gente vai ter um site, que eu estou só finalizando a montagem dele, e já passo para vocês, tá bom? E não esquece, se você gostou do vídeo, dá o joinha, se inscreve no canal, para não deixar de perder, sempre que eu postar um vídeo, que vai ser, não deixar de ser notificado, né, que vai ser bem legal, tá bom? Vou ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a gente se vê em breve. Até mais, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho